Boa tarde pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aí, útil para você, que tem entre 15 e 29 anos. Hoje eu quero falar para vocês do ID Jovem, é um programa do Governo Federal. Ele disponibiliza passagens gratuitas para jovens e adolescentes inscritos no Cadastro Único, que tem entre 15 e 29 anos e renda familiar de até 2 cidades mínimas. Como é que ele funciona? É o seguinte, todo ônibus, embarcação ou trem tem duas vagas asseguradas para as pessoas que tiveram o ID Jovem. Como é que você faz para adquirir o ID Jovem? Você vai procurar o CRAS na sua cidade, onde faz o Cadastro Único, muito conhecido como Bolsa Família, e simplesmente falar que você quer fazer um cadastro para o ID Jovem. Você vai lá, vai fazer um cadastro, vai gerar o número de NIS e tal, vai demorar aí 48 horas para você ter esse cadastro. Porém, o ID Jovem, você vai ter ele após a quarta semana do mês. Então, quando você fizer o seu cadastro ou atualizar, só após a quarta semana do mês que ele vai estar valendo. Você vai baixar um aplicativo no seu celular, que chama ID Jovem, e lá você vai cadastrar. É um cadastro simples, é o número de seu NIS, que você já vai ter, que você vai pegar no CRAS, o nome da sua mãe, seu adaptamento, coisinha básica. Deu Enter, finalizou, vai gerar um QR Code. Com aquele QR Code, você vai na rodoviária, comprar sua passagem, e só apresenta na tela do seu celular mesmo. Se você não tiver celular, você pode ir no setor do cadastro, no que eles imprimem para você, e você pode utilizar da mesma maneira. Isso serve para você pagar metade de cinema, metade de estádio de futebol, evento cultural, tudo você paga meia. Nos ônibus, por exemplo, se não tiver a vaga, que é assegurada para você, as duas, se já estiver sendo ocupada, você paga 50% do valor da passagem. Então, esse vídeo é útil. Então, se ele não serviu para você, faça para um colega seu, um parente, um amigo, que talvez seja para outras pessoas. Aqui na cidade já tem muitas pessoas usando. Então, esse é o primeiro vídeo. Daqui uns dias vai ter um mais, vou falar mais besteira. Esse aqui é útil, então aproveita ele e dá uma moralzinha. Valeu?